Música É, estamos de volta né rapaziada Cara, é, voltamos aqui pra falar desse grande jogo que a nossa equipe fez E cara, o que dizer né mano Cara, é uma equipe que vai dar água pro vinho em instantes né Eu acho que é assim que a gente pode falar Essa frase clichê que todo mundo usa aí E cara, a verdade é que não dá pra saber o que esperar agora do Tottenham né cara Porque realmente não dá velho É um time que ganha do Manchester City É, da forma incrível que foi defensivamente impecável E agora me toma 4 gols do Leicester cara Então assim né rapaziada O que que consegue tirar de aproveitamento desse jogo aí Nada né velho Nada agora a gente vai ir pro jogo contra o Milan Uma outra equipe totalmente diferente É, estilo de jogo diferente Que vinha de um péssimo momento também Aí agora ganhou ontem na sexta E agora a gente me toma um 4x1 né Então cara, é complicado você conseguir tirar alguma coisa boa do que o Tottenham faz nas partidas Porque é um time que cara Você vê um, você só vê um bando dentro de campo velho Nessas partidas assim É, não dá mais pra tirar parâmetro daquela partida contra o City Isso daí já foi há uma semana E agora o momento é esse É um time que não sabe o que faz em campo É, a bola queima no pé de todo mundo Então assim cara É, um jogo que eu tinha totalmente esperança contra o Milan De que a gente pudesse fazer uma grande partida Porque a equipe vinha jogando bem Agora você toma uma surra pro Leicester cara Com todo respeito ao Leicester cara Ninguém treino bem no jogo contra o Leicester cara Contra o Leicester Cara, defensivamente a defesa voltou a ser o que é hoje né Assim, uma peneira O porro fez a estreia dele Cara, que estreia pra se esquecer né velho Nem dá pra chamar essa daí de estreia Errou tudo o que tentou hoje Assim como a defesa errou tudo o que tentou hoje né E cara, quando eu falo do Dyer também Que ele vem num grande momento Mas sabendo que é o Eric Dyer que tá ali Uma hora ou outra ele vai cometer falhas de novo Porque é do fitil dele cara Né, ele sempre faz essas paradas né Então assim, eu teria entrado com a zaga totalmente diferente né Como eu falei pra vocês Eu teria começado com o Emerson Royal Mas pelo merecimento dele O Dyer jogava na esquerda O Langley de central Ele me vem com o Tanganga Não fez uma grande partida É, não fez uma péssima partida aliás Mas tipo O que que você pode esperar do Tanganga assim De algo diferente né Não comprometeu mais Se tivesse uma saída de bola mais decente Como o Langley tem Eu acho que poderia ter tentado criar algo melhor É, aí seria o Dyer na direita O Langley de central E o Benderes na esquerda E o Sessegnon que Cara, pelo amor de Deus Eu já não sei mais quem é pior Se é o Perisic Ou se é o Sessegnon Porque Dois gols você põe na conta do Perisic Hoje aquele lá do primeiro A bomba lá do Mendique Cara, pelo amor de Deus né Você não me fecha o ângulo né Você vai com tudo pra cima do cara Pra não deixar ele chutar Depois ele me erra o passe No final do primeiro tempo E Toma mais um gol E O segundo gol Que saiu também É Falha do Dyer né cara Falha do Dyer É Um bicão do Ben Davis Lá pra ver se o Kenny conseguia pegar O Fas tirou E a bola Passou nas costas do Dyer E tive o Rianaccio lá Pra fazer alguma coisa Forster também É se Se não tivesse bem na partida Eu acho que a gente teria tomado mais um 5 Se não fosse Ele teve umas oportunidades no Barnes ali Do Rianaccio Que ele conseguiu ir bem E assim Um goleiro que já não joga Joga muito Você me vai pro seu primeiro jogo A sua defesa faz o que faz Você me toma 4 gols Como que vai conseguir a confiança Desse goleiro pras próximas partidas né cara Então assim cara Eu acho que o melhor acontecer agora pra gente É o fim dessa temporada né Porque Cara Pode passar do Milan Sim claro A gente vai começar a ficar emocionado de novo Porque é torcedor né Torcedor é assim Mas cara Não vai muito longe na Liga dos Campeões Talvez nem na FA Cup Vai muito longe Então assim né cara É triste porque daí chega no final da temporada Você vai ter que trocar de técnico de novo Você não consegue manter técnicos na sua equipe Uns por incompetência Outros por Porque quer sair Porque o Antônio Conte é assim Ele sai de todas as equipes Péssimo trabalho também do Antônio Conte até aqui né Péssimo Então cara Não tem muito mais o que esperar dessa temporada Realmente pra mim Se ela pudesse acabar aqui já Eu acho que seria lucro pra gente Ir jogar uma Europa League E Seja o que Deus quiser Na próxima temporada Traziam mais um técnico de verdade Pra Tentar moldar esse Esse time E Cara Não tem muito mais o que falar Tá Agora Só esperar o jogo de quarta-feira Esperar mais um papelão aí né Da equipe Então cara É É isso Não tem muito mais o que dizer Até a próxima E fui Tchau Tchau Tchau